Todo mundo usa o tradutor do Google quando não conhecemos uma língua ou uma palavra. Como por exemplo, essa palavra aqui, que eu não faço a mínima ideia do que é. Mas se eu colocar ela no tradutor, ela vai detectar automaticamente que é uma palavra grega e vai traduzir pra português, que significa escuridão. Mas no vídeo de hoje eu vou revelar o lado obscuro do Google Tradutor. E é por isso que eu criei todas essas caixas misteriosas. Onde dentro delas tem as coisas mais obscuras do Google Tradutor. E essas três últimas caixas são as mais assustadoras que ele não quer que você saiba. Mas partindo pra nossa primeira caixa atrás delas, nós temos a palavra yay. Olha ela sim, parece uma palavra bem comum. Mas se você escrever nove vezes, aparece uma frase assustadora. Olha só, você não deveria estar aqui. É o que aparece pra gente utilizando a palavra yay nove vezes. Mas esse é só o primeiro fato obscuro que tem do Google Tradutor. A gente ainda tem mais quatro caixas pra abrir antes de chegar no lado mais obscuro, que são essas três últimas caixas. Então vamos pra próxima que é o robô. Isso mesmo, ainda no idioma somali, a gente vai perguntar qual que é o nome do tradutor. Mas não é de qualquer forma. Mas pra ele dar a tradução obscura, você tem que escrever desse jeitinho aqui no tradutor. E escrevendo isso, o resultado é esse. No final do seu vídeo, eu vou revelar. Tá, por enquanto isso aqui não tem nada de muito assustador não. A gente ainda tá pegando leve. Mas eu tô muito curioso pra saber qual que é o nome desse homem robô que tá por trás do lado obscuro do Google Tradutor. Mas já que ele só vai revelar no final do meu vídeo, vamos abrir a próxima caixa. E o que tem escondido aqui é a palavra... Q. Exatamente. Se a gente escrever a palavra Q aqui no Google Tradutor, ela não vai ter nenhum significado, como vocês podem ver. Mas se eu escrever duas vezes, esse vai ser o resultado. Aparece a palavra juntos. E quanto mais cá eu adiciono depois da primeira palavra, a palavra vai ficando ainda mais estranha. Dá uma olhada só quando eu adiciono esse tanto de palavra aqui, o que é que acontece. Isso tudo é prático. Essa frase não fez o menor sentido. Mas vamos adicionar bastante Q pra ver o que é que acontece. Pelo visto, se eu escrever qualquer palavra errada, ele não traduz. Então vamos apagar e escrever da forma correta. E pra agilizar o processo, eu vou copiar toda essa mensagem aqui. E vou copiar até a gente chegar nas mil palavras. Tá, já temos aqui as nossas mil e uma palavras. E esse resultado tá começando a me deixar com medo. Não olhe para trás. Eu não vou olhar pra trás mesmo não. Eu, hein. Se bem que vocês olharem aqui, ó. Aparece não olhe pra trás. E descendo mais um pouco tá escrito. Olhe pra trás. E eu posso descer infinitamente que vai ter mil vezes multiplicado a palavra olhe para trás. E não acaba. É infinito. Olha isso. Realmente, isso aqui tá começando a ficar um pouco obscuro. As palavras caem, começaram a formar homojuções de frases que não faziam sentido nenhum. Mas estão começando a me deixar com um pouco de medo. Mas eu não vou parar por aqui porque eu quero descobrir o que tem nas caixas vermelhas. Então vamos abrir a próxima caixa que tem a palavra... Mal? Muito bem. Pra essa é muito fácil. A gente só tem que escrever nessa ordem aqui. Você é do mal? Tem que deixar justamente nessa sequência aqui as palavras, galera. E o resultado que vai trazer pra gente é esse daqui. Olhe pra cima agora. Eu que não vou ser maluco de olhar pra cima. Você que tá começando a me deixar com medo. A última já falou pra não olhar pra trás. E depois criou olhinhas infinitas mandando eu olhar pra trás. E como eu não olhei agora, ele quer que eu olhe pra cima. E cara, não é por nada não. Mas eu tô começando a me coçar de medo. Tem alguma coisa muito estranha nesse tradutor. E finalmente chegamos na nossa última caixa amarela. Que contém a palavra... QO? Exatamente. Essa aqui é bem parecida com a penúltima. Aonde eu escrevia várias vezes a palavra QE. Mas basicamente essa daqui agora tem quantidades específicas. Pra aparecer frases obscuras aqui no Google Tradutor. A gente começa escrevendo a palavra QO 43 vezes. Depois de escrever as 43 vezes a palavra QO... É... Eu acho que essa daqui só não funcionou. Mas talvez se você tentar traduzir do Uzbek... Você vai sentir muita dor. É... Mas por quê? Eu acho que o Google não tá gostando. Tá revelando os segredos obscuros dele. E provavelmente só vai piorar quando eu entrar na caixa vermelha. Mas aí que tá. Essa última caixa amarela ainda não acabou. Se eu adicionar a letra P no décimo primeiro QO... Apagar a letra O do vigésimo sétimo. E na última palavra deixar somente a letra Q... É isso que vai aparecer. Algo explodir em algumas horas. Cuidado. Espero que não seja meu computador e nem meu celular. Todas essas caixas foram bem assustadoras. Mas nada se compara ao que a gente vai encontrar dentro dessas últimas três caixas vermelhas. Então eu vou abrir a primeira. Espero que não seja tão obscuro assim. A primeira caixa vermelha contém a palavra celular. Se eu escrever o meu número de celular no Google Tradutor... Pelo visto nada acontece. Apenas aparece o meu número. O que é muito estranho. Talvez se eu voltar para Somali pode ser que alguma coisa aconte... Pera aí. O telefone tá tocando. Tá, deixa eu atender pra ver o que que é. Tá, eu vou atender pra ver o que que é. Alô? Olha isso, velho. Parece que tá alguém respirando. Credo, velho. Você quer ver o meu número? Quer saber, eu vou desligar isso daqui. Cara, eu tô começando a achar que eu não devia estar fazendo esse vídeo, mano. Agora sei lá quem tem o meu número, velho. Quer saber, eu vou bloquear esse número aqui. E eu vou continuar com o vídeo. Porque falta apenas duas caixas pra gente poder revelar todos os lados obscuros do Google Tradutor. Então vamos logo pra segunda caixa que é... Nome? É, eu já tô vendo que isso aqui vai dar ruim, velho. Mas tudo bem. Eu vou escrever o meu nome completo aqui no tradutor. Credo, mano. Olha isso, velho. Eu coloquei meu nome completo e apareceu um site bem esquisito aqui, ó. Vamos clicar nele pra ver o que que vai ser. Tá, parece que a gente entrou aqui numa Wikipedia onde tem algumas informações do meu personagem. Aqui tá falando que Mel é um dos personagens da turma do Problems. E é o único da turma não vindo de planeta externo. Tem algumas informações de fundo aqui. Fala um pouco sobre aparência também. Falando que eu tenho a cor amarela, com o moletom da mesma cor, com nuvens estampadas. Beleza. E mais pra baixo aqui tem alguma coisa estranha. Personalidade tá bem esquisita. Não dá pra entender o que quer dizer. Mesmo se eu copiar e pesquisar no Google, fala que não encontra documentos correspondentes. E aqui em biografia tá falando encerrando atividades, o Mel não. E mesmo isso tem um monte de F que eu não faço a mínima ideia do que que significa. Em curiosidade tá escrito Mel, já, 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 em Sierra. Ladiversionam a Cabalarus no Continueda. Mano, isso aqui eu não faço a mínima ideia do que quer dizer esse site, cara. Mas eu que não vou continuar aqui pra ser hackeado. O que eu vou fazer é abrir a última e mais misteriosa caixa. Que aqui fala casa. E não tem muito segredo. Se eu escrever a palavra casa 13 vezes, desse jeito aqui, apareceu essas coordenadas bem esquisitas aqui. Com certeza deve ser algum lugar do Google bem macabro. Eu vou entrar no Google Maps e vou jogar as coordenadas bem aqui. Que? Mano, como é que o Google conseguiu o endereço da minha casa? Que? O Google Maps não tem acesso à internet? Vou tentar novamente. Mano, é impossível. Velho, como? Mano, e voltando pro tradutor, tudo voltou normal. Sumiu o endereço da minha casa. Que? Tem alguém batendo aqui na porta, galera. Mano, vou ter que resolver esse problema aqui. Tchau. O que? Não, não, não. Por favor, não. Por favor, não. Por favor. E aí E aí E aí